Deu minha noite é peça na cinta Reuni equipe é marcha nos shows Calando a boca daqueles que ria Hoje eu disparo rajada de flow Fazendo 50 mil por noite é normal Isso é só o começo As que me desmerecia hoje que é meu pau Fijo que eu nem conheço Ainda tem outras que vai no meu camarim Intuitude pra minha cama Enxergo no seu olhar que só viso din-din Ainda diz que me ama Olhe essa glock na cinta que vem se tornando O meu melhor companheiro Que é pra afastar os ratos Bicos sujos com média que só visou meu dinheiro Se é festinha de artista que tu quer colar Eu te apresento salseiro Chama as amiga que o parque vai patrocinar Bota fogo no puteiro Se é festinha de artista que tu quer colar Eu te apresento salseiro Chama as amiga que o parque vai patrocinar Bota fogo no puteiro Dias difícil Tempo fechado hoje tá abrindo Vento no bolso elas vem se abrindo Acompanha tias do Olifãs De Amsterdã De carro bicho Meca postante modelo esportivo Toda essas beat quer andar comigo Correr perigo Se amarrar nisso até de manhã Todo dia farra Festa salsera até de manhã Jato cheio de perversa no estilo Bilzerian Mais sete garrafa velha Só cowboy de macalã É mais uma do Victor Falcão Bate continência aí pro pai Tchau